O pobre desconfia. Nestes negócios há alguma coisa em que devemos desconfiar? Não, boa noite. Eu julgo que não. Acho que é verdade que o historial recente de gestão na PT não convida a que se ache que as coisas são vendidas pelo seu justo valor, mas eu acho que neste caso há uma explicação que tem a ver com o facto de finalmente ter aparecido a concorrência, porque isso até aqui não acontecia. O que se passou foi que a partir do momento em que a autoridade da concorrência impediu a entrada da PT na Sport TV e obrigou a que de facto houvesse concorrência e por outro lado depois o desculpe.